Olá, eu sou o Aluhandri e a pedido do Jeff irei contar para vocês a primeira parte da história do novo herói de Halcyon Fold, o Grumpy Joll. O que as pessoas não entendem, veja bem, disse o anão, é que viagem no tempo não tem nada a ver com tempo, é tudo sobre velocidade. Abra isso. O anão pegou um barril de aço com metade de seu tamanho e o levantou acima da cabeça. As correntes que prendiam os imensos chifres e o pescoço de Grumpy Joll tintilavam enquanto ele abria a mandíbula. Grumpy Joll tem fome. Isso não é novidade. Grumpy Joll sempre tem fome. Ele acorda com fome e sua barriga ronca quando chega a noite. É trabalho dele engolir quaisquer que sejam as sobras e porcarias que derem para ele um caminhão de lixo vivo. Ele gosta de repolho e de milho na espiga, de guisado de coelho e de bacon de javali, que os guardas algumas vezes jogam fora. Ele gosta de algumas coisas que não são comida, como sapatos, que tem pedaços borrachudos e cadarços que limpam entre os dentes. Ele ama queijos azuis bem envelhecidos e bolo de morango, que ele experimentou uma vez depois do aniversário do carcereiro. De dentro do barril, ele despejou algo verde, grudento e brilhante que Grumpy Joll engoliu até não restar mais nada. Grumpy Joll expungou. Podre, disse o anão. Podre, concordou Grumpy Joll. É uma vergonha que esta instituição correcional trate você como um latão de lixo. Até mesmo prisioneiros têm direitos, sabe? Você já comeu torta? Você parece gostar de torta. Bolo, disse Grumpy Joll. Quando sairmos daqui, farei um bolo para você em todos os seus aniversários. Sair. Tente não respirar, aconselhou o anão e levantou o outro barril. Grumpy Joll abre a imensa boca e aperta as narinas. O grude tóxico desce direto pela garganta e faz a enorme barriga pesar. O anão chutou o barril vazio para o lado. A arrogância dele o deixava radiante em seu uniforme de preso, laranja brilhante. Ele é o maior homenzinho que Grumpy Joll já viu. Sempre se gabando sobre seus genes talentosos, as várias invenções e sobre trabalhar para uma rainha ou outra, que foi o que o levou à prisão quando as coisas deram errado. E o melhor de tudo, o anão não tem medo nem dos guardas ou do grude, nem mesmo de Grumpy Joll. E de novo, Grumpy Joll é um bom garoto, mesmo com todo o tamanho e as presas, desde que não fique com fome por muito tempo. Primeiro eu cometi o erro de retroceder e avançar dentro da dimensão do tempo. Continuou o anão. Eu coloquei meu primo dentro do dispositivo e o mandei dois minutos para frente. Ele sumiu e apareceu dois minutos mais tarde, liofilizado. Precisei de alguns cálculos para entender que o planeta está se movendo, e bem rápido. E que ele ficou flutuando no espaço até que o planeta alcançou o tempo presente. O anão encostou no quadril de Grumpy Joll. Você está entendendo alguma coisa? Alguma. Responde Grumpy Joll. Ótimo. Por que isso envolve você? Tempo é sobre velocidade e gravidade. Controle essas duas coisas e você controla o tempo. E espaço. E o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Ou para quando você quiser. Sair. Perguntou Grumpy Joll. E dos alto-falantes veio a voz estrondosa de um guarda. Sem descanso, anão! Eu tenho um nome! Gritou o anão, batendo o punho. Frank. Disse Grumpy Joll. É isso mesmo, amigo. O anão coçou atrás da orelha de Grumpy Joll. E ele gostou muito. Grumpy Joll agarra um dos barris e engole o grude. É nojento. Mas é alguma coisa. Eu sempre me perguntei. Grumpy Joll é seu nome ou é assim que chamam a sua espécie? Sim. Respondeu Grumpy Joll. Tudo bem. De qualquer forma, é tudo sobre velocidade e prender luz dentro da gravidade. Isso deveria ser chamado de dilatação do tempo. E eu fiz isso. Eu o chamo de O Cubo. Cubo. Respondeu Grumpy Joll. Mas meu protótipo esmaga todos que experimentaram. Frank bate as mãos volumosas uma na outra. Pá! E é por isso que eu preciso que você me engula. Não. Não pra sempre. Diz Frank em uma irritação contida. Apenas até sairmos. Tudo que precisamos fazer é pegar meu cubo com o carcereiro. Então você me engole e o cubo irá nos levar através do tempo e espaço. E aí você me cospe e eu poderei fazer bolo pra você. Queijo. Eu pensei que você queria bolo. Bolo queijo. Mas que absurdo. Resmungou Frank. Subindo nas costas de Grumpy Joll pra evitar o grude tóxico que espirrava do barril dele. Quem é que já ouviu falar de um bolo feito de queijo? Grumpy Joll sacudiu os chifres e rugiu. Chacoalhando as correntes e derrubando Frank sobre os restos tóxicos derramados. Frank se esforçou pra ficar de pé e limpou a barba com uma mão. Tá bom. Tá bom. Ele disse. Eu sou um engenheiro. Eu posso criar um bolo de queijo. Bolo queijo. Suspirou Grumpy Joll. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu joinha e assine o canal. E se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho aqui no Vainglory, é só visitar o primeiro link na descrição. Até a próxima e nos vemos em Halcyonfold. Grumpy Joll. Olá. Meu nome é Grumpy Joll. Eu gosto de bolo de queijo, também conhecido como cheesecake. Bolo de morango. E às vezes, sapatos, consolas bem emborrachadas e um pouco de cadastro pra higiene bucal. . E aí